Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. No quarto sete desafios, as participantes Hanna, Ariane e Paula estão passando por apuros. Elas estão a desvendar a sinha do cadeado que tranca a caixa do terceiro desafio. Elas fazem conta supondo que a sinha seja o número correspondente à soma das letras. A frase água é importante. De uma forma desesperada, as meninas se reuniram sentadas para fazer as contas nos dedos. O conômetro aparece novamente e as cofinadas ganham mais três minutos para encontrar o número que destravava a caixa. Elas não conseguiram concluir o desafio no primeiro prazo fornecido, mas continuaram tentando e na segunda vez foi um sucesso. E elas conseguiram água potável para beber à vontade. O primeiro desafio foi a refeição que elas concluíram e o segundo foi o ar-condicionado que também foi um sucesso. Vamos aguardar os próximos desafios. Deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.